Fala galera do Território MLS, meu nome é Gustavo Demetrio, já estamos aqui no ar com o Território MLS Entrevista, você já vê aí, Pedro Torres estará comigo para entrevistar Matheus Rosseto, brasileiro, ex-jogador do Atlético Paranaense e atualmente no Atlanta United da Major League Soccer. Antes do Pedro fazer a primeira pergunta e o cumprimento aqui ao Matheus, Matheus, muito obrigado pela entrevista aqui para o Território MLS, estamos honrados em recebê-lo aqui. Fala Guga, fala Pedro, tudo bem? Eu que agradeço vocês aí pela moral aí, por esse bate-papo aí e vamos que vamos, bora. Muito bem, agora Pedro Torres, é um prazer recebê-lo aqui também para bater esse papo com o Matheus. Boa tarde, né, para o Guga, muito obrigado, boa tarde Matheus, muito obrigado pela oportunidade, pela conversa e eu já queria começar a te perguntar no seguinte, você chegou na Liga em 2020 e desse tempo para cá, né, 2020, 2021, qual foi a principal diferença que você sentiu, principalmente no aspecto tático, assim, do futebol aqui no Brasil para o futebol aí na Major League Soccer? Então, Pedrão, essa pergunta aí é que o pessoal sempre vem, bate toda hora em mim, como é que é jogar nos Estados Unidos, como é jogar na MLS, você que jogou Libertadores, Brasileirão, conta um pouco para a gente então, Pedro, é o seguinte, aqui eu acho que o futebol é mais intenso, assim, sabe, aqui não há jogo assim, que o jogo hoje está mais cadenciado, o jogo está mais naquele marasmo, não, aqui na MLS cada jogo é mais intenso que o outro, então não dá tempo para você pegar a bola, pensar, no Brasil você tem muitos jogadores de qualidade, né, então separa a bola, tem um pouco mais de tempo, aqui não, aqui não, aqui é a intensidade o tempo todo, é, todo mundo fala, ah, a MLS é, é um, a liga aí onde os jogadores vai mais, mais para fazer, se aposentar, isso não, não é, não é esse pensamento não, isso aí é uma pessoa que vem com esse pensamento para cá, quando chega aqui, bate a realidade e vê que tudo é diferente, né, então cada, cada time que a gente joga contra aqui é um nível, um nível maior que o outro, assim, então, é aquele jogo intenso, assim, jogadores de qualidade, tem um bom nível, assim, o nível de competitividade só está aumentando cada ano que está se passando, então, é, isso é bom para mim, para mim e para a liga também, né. Sem dúvida, sem dúvida, e Rosseto, um brasileiro chegou aí para fazer companhia a você no Atlanta, o Luiz Araújo, né, foi recentemente anunciado no Atlanta, cara, qual é a sua expectativa para jogar com ele, ele que foi muito bem, né, no Campeonato Francês, jogando no Lille e também no São Paulo, aqui no Brasil, vocês já se falaram, já deu tempo de vocês trocarem uma ideia sobre esse novo rumo aí dos brasileiros no Atlanta United? Então, o Luiz, eu já conheci ele faz um tempo, assim, sabe, né, porque ele estava no São Paulo, né, então, a gente conhecia meio que jogar contra um outro, a gente está mais sendo amigo mesmo, mais aqui, né, e quando eu fiquei sabendo que ele estava vindo para cá, assim, a gente começou a trocar ideia, conversar normal, assim, e até fiquei animado, né, pô, saiu de brasileiro aqui, bastante sul-americano, argentino, paraguaio, mexicano, assim, pô, não é possível não ver um brasileiro, e aí, pô, fiquei bastante feliz, assim, com a chegada dele, assim, hoje ele treinou com a gente, né, primeiro treino, assim, dele com o elenco todo, assim, após os nossos dias de foco que a gente teve, então, estou bastante feliz, ele também está bastante motivado, e a gente vamos incendiar um pouco aqui a nossa área aqui, um pouco mais de brasileiro, porque tem muito americano, né, a cultura deles é um pouco diferente do que a nossa brasileira, né, a gente é mais alegre, o pessoal é um pouco mais tímido, assim, mas são gente boa, assim, mas com a chegada dele agora a gente pode ajeitar um pouco mais o ambiente, assim, sabe? É, até dentro disso aí, eu tenho até, a gente viu que tem chegado mais brasileiros, chegou o Luiz aí no Atlanta, o Léo Chu foi para o Ciero, e, assim, essa chegada em massa, vamos dizer assim, dos brasileiros aí para a Liga, você acha que é um fenômeno momentâneo, ou você acha que, assim, não, a MLS agora é um mercado que vai buscar jogador no Brasil o tempo inteiro, e os jogadores do Brasil vão olhar e falar, não, eu quero jogar lá, tem brasileiros lá, eu quero ir para lá. Então, Pedro, eu acho que, se você perguntar hoje para os brasileiros que estão jogando lá no Brasil, em qualquer lugar, eu acho que todo mundo quer estar aqui, cara, que aqui mudou, assim, há três anos atrás eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje, entendeu? Eu tinha uma visão, quando eu cheguei aqui e comecei a jogar, minha visão já é outra, os brasileiros que estão no Brasil, porra, como é que é? Eu quero jogar isso, aquilo, então, tipo, cara, como eu falei, cada ano que se passa, cada semestre que se passa, cara, o nível aumenta cada vez mais, então, todo mundo quer estar aqui, não só dos brasileiros, né, dos argentinos, os sul-americanos todos, o México também tem um monte de times bons, os caras querem estar aqui também, está chegando também, chega muitos jogadores da Europa também, assim como saem muitos aqui também para a Europa, então, aqui só está crescendo, cara, então, está crescendo muito rápido, eu fico feliz por isso também, então, eu acho, creio que aqui está indo no caminho certo. Matheus, você, sobre o Atlanta agora, né, nós falamos sobre o brasileiro, sobre você também, sobre o Atlanta, essas duas últimas temporadas foram um pouquinho difíceis, né, para o Atlanta e o United, no ano passado, o time não conseguiu os playoffs, esse ano está um pouquinho distante até, vocês, internamente, vocês se cobram muito por essa questão, porque o Atlanta é um time que está trazendo o Luiz Araújo, um time que faz muito investimento também, internamente, tem essa cobrança entre vocês, jogadores, para subir esse nível do Atlanta e o United? Então, ano passado, como foi o primeiro ano, né, foi um ano atípico de todos, né, a gente começou bem, né, na LES, então, do lado da pandemia, nos pegou de surpresa, os jogos começaram a ser na bolha, começou na bolha, lá na Disney e tal, lá em Orlando, e logo em seguida temos os jogos aqui, sem torcida, foi um algo totalmente diferente para a gente, jogador que é acostumado a ver os torcedores nos incentivando para a gente, então, não foi um ano tão bom, ano passado, esse ano, nesse primeiro semestre, também não estava sendo tão bom para a gente, creio que nesses últimos cinco jogos, nosso time conseguiu se reencontrar, né, e estamos somando os pontos agora, com a chegada do Luiz Araújo, agora a gente ganha um pouco mais de força, né, então, creio que esse ano, sim, a gente vai, perdemos alguns jogos, mas estou bastante confiante, assim, que a gente vai dar a volta por cima, que a gente vai esclasificar os playoffs, e nosso time está bem alegre, assim, está bem junto, estamos todo mundo focado, como tu falou, a gente se cobra, sim, nosso time é um time muito bom, tem muitos jogadores de qualidade, então, o nosso lugar não é nesse lugar da tabela onde a gente está hoje, a gente, no mínimo, está entre os cinco equipes ali, né, da nossa conferência, então, a gente, cada jogo, cada treino, a gente se cobra bastante, numa finalização, que aí você erra, a gente finaliza para, na próxima, tentar acertar a finalização, o passe, então, creio que, com isso, né, de um ajudando o outro, vamos, acho que a gente sai dessa, assim, a gente tem essa chance de chegar nos playoffs aí. Até nessa questão aí de 2020, 2021, Matheus, você chegou em 2020, o Yosef Martínez teve uma lesão, né, no ano, ele ficou fora da temporada, e agora vocês já têm jogado alguns jogos juntos em 2021. Eu queria saber de você, assim, como que é o funcionamento, dentro do campo ali, com o Yosef Martínez e sem ele, porque com ele, ele é um atacante que se movimenta muito, sai, gera jogo, dá um passe, vai para a lateral e alguém, principalmente você, como meia, geralmente, quando o atacante sai, os meias tendem a entrar na área, ou pelo menos na pequena, na, fora da área ali, né, na intermediária, como que é o funcionamento com e sem o Yosef Martínez? Então, ano passado, né, quando o Yosef teve essa lesão, né, no joelho dele, nos pegou de surpresa, e eu estava viajando, né, pegando o meu vestido de trabalho no Brasil, então, quando vi ali o lance e tal, a gente ficou bastante, assim, chocado, triste, assim, com a notícia, né, mas, graças a Deus, ele voltou 100%, tá, cada dia o Cássaro tá evoluindo bem, voltando a marcar gol, não é à toa que os números deles, os números que ele tem é piada, o cara é goleador mesmo, o cara é muito bom, movimenta muito bem, tem técnica, agilidade, é rápido, então, quando ele tá dentro do campo, assim, há um certo respeito, assim, né, o adversário olha com outros olhos pra gente, quando ele tá dentro do campo, porque é um jogador que você não pode dar espaço, não pode deixar pensar, que se deixar pensar, ele faz o gol mesmo, então, a gente, nós jogadores, quando ele tá junto, pra gente se sentir mais confiante, em poder dar uma pifada, porque a gente sabe como que ele joga, nós brasileiros temos essa malandragem, ele tem essa malandragem também, então, pra gente é muito bom, e quando ele não tá no jogo, assim, a gente sofre um pouco, né, por mais que a gente tenha bastante jogadores de qualidade ali na frente também, mas o Joseph Martins, não é à toa que ele é considerado o rei da liga, o cara é goleador nato, então, sempre jogar com ele é sempre muito bom. Você, tô ainda na linha daquela outra pergunta que eu te fiz, essa temporada começou com o Gabriel Reis, né, como é que você diria pra nossa audiência aqui do território MLS, como foi essa passagem do Reis aí pra Atlanta, que acabou sendo interrompida há algumas semanas, né, com a saída dele? Então, Guga, essa passagem dele, assim, os números falam, né, não foi tão boa, assim, como ele planejou, como a gente planejou, e pra mim também não foi, porque esse primeiro semestre eu tive duas lesões, né, então eu não tive tanto contato com o Gabriel e com a comissão toda, na parte pré-temporada eu tive uma lesão na minha posterior, né, na minha posterior esquerda, e logo em seguida eu fui pro Brasil, né, entregar a documentação do meu de Green Card, e fiquei de volta de três semanas, quase um mês, no Brasil, então já tava um tempo, né, na fitoterapia ali, uns duas, três semanas, mas o Brasil documentou. Quando eu voltei, eu voltei treinando separado, pra agarrando confiança, e quando eu joguei meu primeiro jogo, no segundo jogo, na semana, né, no segundo jogo, eu lesionei de novo, a minha mesma perna machucada, só que em dois lugares diferentes, então eu fiquei mais na parte fora do campo, assim, sabe, eu não tive esse trabalho com ele dia a dia, assim, então quando eu voltei, né, recuperei de novo, me fortaleci mais, mantive a minha cabeça boa, trabalhei, voltei por cima, quando eu fiz, tava ali, né, no banco, o primeiro jogo com ele, foi o equilíbrio que parece que a gente perdeu aquele jogo, empatou, perdemos aquele jogo, e logo no dia seguinte, ele foi mandado embora, então eu não tenho muito o que falar dele, assim, sabe, mas como pessoa, assim, que eu conversei poucas vezes com ele, é uma pessoa, assim, do bem, assim, é uma pessoa que sempre procura ganhar, assim, toda hora busca soluções, assim, pra tentar ganhar, infelizmente os resultados não vieram, né, mas o que eu gostei mais dele, assim, foi essa parte, assim, dele, cada treino tá querendo melhorar, cada treino querer, tipo, puxar da gente o nosso melhor, assim, sabe, a gana que ele tem, assim, de ganhar, isso que me puxou mais atenção nele. Matheus, a gente viu, atualmente, nesses jogos aí, você tem entrado, saído como titular, ou entrado durante o jogo, você tem jogado numa dupla de volantes, você e o Sousa ali, você às vezes pela direita, e ele pela esquerda, nos seus tempos de Atlético, você já jogou mais centralizado, entre as duas linhas de quatro jogadores. Entre essas duas funções, onde você olha e fala assim, não, eu me sinto mais confortável, jogando numa dupla de volantes, não, eu me sinto mais confortável, eu não como um cinco, entre as duas linhas de quatro, ou tanto faz? Não, eu me sinto mais confortável, mais pra frente, ali, muito pra trás, não é muito a minha área, no Atlético, eu joguei alguns jogos, né, ali, alguns poucos jogos de cinco, mas a minha função, mesmo que eu goste de número oito, ali, né, de segundo volante, boxe-boxe, às vezes jogo de meia também, mas a minha praia, mesmo a minha área ali mesmo, é de número oito, ali, onde eu posso, tanto ajudar na marcação, eu consigo sair de trás, pra poder dar um passe um pouco melhor pro meio, pro atacante, e também se projetar o espaço também, ser o elemento de surpresa, então, acho que ali, é onde eu posso render mais, assim, pro time. O Pedro falou sobre essas partidas, que você, inclusive, tá começando como titular, Rosseto, o que é que mudou com o Valentino no comando, né, o técnico interino do Atlanta, ele deu uma chacoalhada no vestiário, animou um pouquinho mais vocês agora, porque o time também, a gente assistindo aqui do Brasil, vemos um Atlanta um pouquinho melhor, um pouquinho mais encaixado no jogo. Então, ele é uma pessoa, assim, que já tá um tempo, assim, né, no clube, já nos conhece, assim, perfeitamente, e é um, ele é amigo de todo mundo, assim, o cara aberto, assim, ele sabe muito bem da maneira que eu jogo, então, toda hora eu tô conversando com ele, não só comigo, ele conversa com todos os jogadores, ele nos, ele deixa a gente muito à vontade, assim, e também cobra bastante, assim, quando ele deixa, dá liberado pra gente, ele cobra bastante, assim, e como ele falou, né, a gente não pode mudar o passado, né, a gente pode mudar o futuro, então, o time que a gente tem, com os jogadores do elenco, a estrutura, não tem um porquê, a gente não dá a volta por cima, cara, então, a gente mudou a chavezinha, começamos a focar, impôs ali algumas ideias ali, que ele achava ali, que poderia nos ajudar, né, encaixando as características de cada jogador que a gente tem, então, creio que com isso, essas mínimas coisas que ele mudou, que ele enxergou, eu acho que fez com que a gente desse maior resultado, maior desempenho dentro de campo, assim, sabe, então, a gente, nos últimos dois jogos, assim, empatamos lá contra o Montreal, nesse jogo a gente conseguiu a vitória, então, domingo já tem um jogo importante aqui em casa, então, a gente tá bastante motivado, trabalhando bastante dor pra trazer essa vitória, se Deus quiser, no domingo também. A gente falou aí da chegada do Luiz Araújo, e a gente tá no meio dessa onda aí, da janela de transferência, aí é uma brincadeira mesmo com vocês, se você pudesse, um desses três, você pode levar ele pro Atlanta, pode escolher, só que você tem que me falar o porquê, Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Tá mal de opção, hein, Roseto? Pô, aí tu me quebra, cara, aí tu me deixou estático, assim, cara, eu vou puxar pro Brasil, velho, eu vou puxar pro Neymar, todo mundo sabe, né, o Messi, a história que ele tem, o Cristiano Ronaldo também, então, mas vou puxar pelo Neymar ali, que a alegria, assim, que ele transmite pra gente dentro do campo, assim, nos contagia, a vontade que ele tem de ganhar, futebol bonito, que você pode ver, assim, que levanta a torcida, assim, então, acho que, creio que o torcedor hoje, quando vai no estágio, quer ver o que Neymar transmite pra gente, aquela ousadia, aquela alegria, o tempo todo, de pegar a bola, partir pra cima, fazer gol bonito, ir pra galera, então, acho que eu fico com o Neymar nessa opção, pô, seria sensacional se ele viesse pra cá, mas, acho que eu escolheria, escolho o Neymar. Pra gente encerrar, você, eu tô aqui, qual o seu plano de carreira, cara, qual o passo que você quer dar agora, você pensa em voltar no Brasil, se manter no Atlanta, até dentro da MLS também, outro clube, eventualmente, ou a expectativa aí pra Europa, qual, assim, que você poderia dizer pra gente, sobre esse plano de carreira, da sua carreira? Então, meu plano de carreira agora, não é voltar pro Brasil, né, meu plano de carreira é daqui, fazer, marcar minha história, assim como no Atlético, eu tive bastante títulos importantes, marquei minha história no Atlético, foram anos vitoriosos, então, quero ter, passar por isso também aqui no Atlanta, quero, se Deus quiser, a gente dá volta pro time, quem sabe, eu não ganho a MLS esse ano, então, é isso que o meu pensamento, é estar aqui, e futuramente, com certeza, estar na Europa, né, que é meu sonho, vou batalhar por isso, que é jogar um grande clube, um grande clube na Europa lá, e eu vou buscar isso, e se Deus quiser, quem sabe, daqui um ano, dois anos, eu não tô lá, então, vou buscar pra isso, e vamos embora, vamos que vamos. Certamente, nós aqui do Território Embeleza, estaremos torcendo por você, Matheus, muito obrigado pela entrevista, é um prazer te receber aqui, as portas do Território Embeleza, estão abertas pra você, quando quiser voltar, só falar que a gente, abre espaço aqui pra você. Opa, brigadão aí você, brigadão Pedrão aí, por esse bate-papo, por essa resenha, fico feliz também, pela torcida de vocês, e também, na hora que vocês quiserem também, só me chamar aqui, tô disponível, e um abração pra vocês aí, pra todo mundo. Obrigado, Matheus, obrigado também ao Pedro, que esteve aqui na nossa entrevista também, e a você aí de casa, não se esqueça, siga aí o Território Embeleza nas redes sociais, arroba Território Embeleza, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e entre no nosso site, com todas as notícias, da Liga Norte-Americana, territórioemles.com, aí também, não se esqueça de curtir, e seguir o nosso canal, no YouTube, vamos ficando por aqui, até a próxima, Território Embeleza Entrevista.